Olá, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou na manhã desta terça-feira, 8 de setembro, mais 14 casos confirmados de covid-19 em Assis. Vamos aos números. Desde o início da pandemia, 1.071 pessoas já testaram positivo para a doença na cidade. 22 morreram. No momento, 8 pacientes estão internados com suspeita e confirmados com coronavírus. Dois homens estão em UTI e dois em enfermarias. Duas mulheres estão em UTI e mais duas em enfermarias. 474 aguardam resultados de exames. Outras informações você acompanha aqui no portal Assisite. Até mais!